Hey guys, eu sou o Lambra Boss, esse aqui é o Remiki e na próxima semana nós vamos ter a Black Friday que é um evento que já acontece há muito tempo nos Estados Unidos, já é uma tradição por lá onde vários lojistas fazem saldões um dia depois do Thanksgiving, que é o dia de ação de graças por lá Aqui no Brasil isso chegou há pouco tempo e já ganhou o apelido de Black Fraud ou o evento que você compra tudo pela metade do dobro Isso porque os lojistas não sabem brincar de fazer promoção Então eu separei algumas dicas para que você se dê bem na Black Friday e não seja enganado É só seguir essas dicas que eu tenho certeza que você vai se dar bem Muitas dessas dicas também valem para qualquer época do ano A dica número 1 é faça uma lista e eu não estou falando de uma lista mental Escreve num caderno, no seu celular, no seu notebook, no Word Mas você precisa ter alguma coisa palpável para que você tenha foco quando a promoção começar O que me faz lembrar também de você planejar o seu orçamento O quanto você pode gastar na Black Friday, o quanto você pretende gastar nesse evento Porque com muitas promoções você pode até mesmo extrapolar o seu limite Então se você tem o seu orçamento e a sua lista, você tem um foco O que vai fazer com que você não gaste o que você não precisa Então prepara uma lista, pega 5 minutos do seu dia e prepara uma lista Tenha certeza que isso vai te ajudar E também o seu orçamento para que você não o extrapole e depois não entre em dívidas Até porque a Black Friday é o momento para você gastar pouco comprando muito Ou, sei lá, gastar pouco comprando o que você deseja Então não entra em dívida por conta da Black Friday Dica número 2 Descubra a sua estratégia O que seria isso? Pode ser que seja apenas você linkar na sua lista os seus objetos de desejo Suas prioridades, o que você precisa, o que você quer mais Beleza? A sua estratégia é essa Então vai ser esses produtos que você vai procurar primeiro Ou não Pode ser que a sua estratégia seja comprar o maior número de coisas com o seu orçamento Beleza, você já tem também uma estratégia Ou mesmo pode ser que seja você comprar apenas os produtos que te oferecem um desconto que valha a pena Então você também já tem uma estratégia Você sabe que só vai comprar produtos que te ofereçam um bom desconto Ótimo, beleza Você também já tem uma estratégia Isso vai te ajudar muito nas suas compras na Black Friday Terceira dica é Pesquise com antecedência Se você já tem a sua lista, é só você ir lá nos sites, pesquisar os produtos Ver qual preço eles estão agora e qual preço eles vão estar apresentados na Black Friday Muitos lojistas eles começam a aumentar os preços dos produtos na semana da Black Friday Ou nas semanas anteriores Como é que você vai saber então se aquele produto está te apresentando um desconto que é real? É fácil, você vai em sites como Buscapé ou Shopping Wall Que eles apresentam para você um histórico de variação de preços Ou seja, se esses produtos já tiveram um bom desconto antes Se esse desconto é maior ou menor do que aquele apresentado na Black Friday E é sempre importante você também anotar isso para que você tenha como base na hora de você fazer a sua compra Aliás, não pesquise só nos dias antes da Black Friday, nas semanas anteriores Pesquise também no dia da Black Friday Pode ser que numa loja um produto esteja por um preço, mas na outra loja esteja com outro Muito melhor Não fique com receio de fazer compras separadas Se você acha que o valor vale a pena, então compre em duas, três, quatro lojas diferentes Não tem problema Até porque você tem que aproveitar esses descontos porque nem sempre eles aparecem Quatro, a dica é não se afobe A Black Friday começa da quinta para sexta-feira A partir da meia-noite Então, da meia-noite até as doze da manhã os sites vão estar lotados Você vai ter que entrar numa lista de espera Então, ó, lê um livro, estuda para a faculdade Adianta o trabalho, vê uma série, lê gibi, não sei, sabe? Mas não se afoba para você poder entrar Ano passado eu fiquei praticamente uma hora para conseguir entrar em um site Eu fiquei revoltado e eu fiquei com raiva E o que eu fiz? Eu fui dormir e acordei duas horas antes de trabalhar Acordei cinco da manhã, pesquisei o produto, vi nas outras lojas, comprei E olha, foi super tranquilo Então, não se afoba Tente entrar nesses sites em horários que não sejam os horários de pico Porque vão ser horários mais demorados Então, da meia-noite às doze da manhã são horários em que os sites vão estar mais lotados Mais congestionados Do meio-dia às duas também E a partir das dezoito horas Se você conseguir entrar fora desses horários Então, é bem possível que você consiga fazer a sua compra de uma forma mais tranquila Agora vamos para a quinta dica Reclame Se você vê que o produto está maquiado Se você vê que aquilo é fraude Então, rapaz, não tenha preguiça de reclamar Procure os órgãos responsáveis por isso Seja a Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico Seja o Procon Reclame Tira a print da página Tira a foto Não sei Mas reclame Procure os seus direitos Sexta dica é Procure o selo Black Friday Só com o selo Black Friday você sabe se aquela loja está ou não de acordo com as diretrizes da Câmara de Comércio Eletrônico Isso vai te dar maior segurança na hora de comprar E também vai te evitar um monte de dor de cabeça Outra coisa que eu aproveito para dizer é Compre nas suas lojas de confiança Certo? Lojas que você já compra há um bom tempo Pesquise o histórico dessa loja No site da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico Você consegue ver uma lista dos sites que estão cadastrados Os sites que estão em dia com essas diretrizes Que assinaram esse documento Então isso também vai te dar uma maior tranquilidade na hora da sua compra Agora vamos para a sétima dica Já que você já tem a sua lista Você já sabe o quanto você vai gastar Você já tem essa estratégia Você sabe o que você vai fazer se você encontrar uma fraude Se você ver preço maquiado Se você já viu que o seu site tem o selo Black Friday Se você também já pesquisou os produtos com antecedência Por que o senhor também não aproveita para fazer suas compras de Natal? Hein? Olha só Aproveita a Black Friday para fazer também aquela compra daquele amigo secreto do trabalho Você nem gosta tanto dele, né? Aí a galera decide que o mínimo é tipo 30 reais, 50 reais Você acha que a pessoa não merece um presente que vale mais de 10 Então aproveita a Black Friday e compra, sei lá, um Blu-ray por 4,90 Ou mesmo um DVD por 10 reais, sabe? Aproveita a Black Friday para fazer também as suas compras de Natal Adianta as suas compras de Natal Faça a lista aí do que você pretende dar para os seus familiares, para os seus amigos Porque aí você também já vai estar economizando e pode se dar um presente ainda melhor Aproveita as promoções Oitava dica Ou é nona, já nem lembro mais Muitas lojas já começam a baixar o preço dos produtos na semana da Black Friday Ou mesmo nas horas que antecedem o evento Então, chegou na semana da Black Friday, já vai pesquisando os produtos que você quer Já vai vendo se eles já estão em termo de promoção Qualquer coisa, você já consegue comprar antes Bom, essas foram as dicas, espero que eu possa ajudá-los Como eu falei, são dicas que você vai poder utilizar aí durante o ano todo Tem me ajudado muito a fazer uma lista com as minhas prioridades Eu já tenho minha lista da Black Friday E quem sabe eu não faço um vídeo mostrando as coisas que eu comprei Espero que você aproveite o evento, que você não seja enganado, ok? Segue as dicas direitinho Que eu tenho certeza que você vai se dar bem Não esquece de se inscrever no canal E de dar seu like se você gostou desse vídeo E de compartilhar com seus amigos também se dêem bem na Black Friday E possam aproveitar esse evento Eu fico por aqui, lembrando que toda semana tem vídeo novo Sobre um clássico da Disney aqui no canal Um beijo, um abraço, um aperto de mão Até o próximo vídeo